André Silva é o novo reforço do São Paulo de Thiago Carpini e no vídeo de hoje eu vou te explicar como o atacante que foi destaque no Vitória de Guimarães tem bom perfil para agregar ao elenco tricolor. Logo de cara é interessante destacar que a grande característica do André Silva é a movimentação. Repare que nesse lance ele impõe certa distância para o zagueiro que no último momento possibilita a ele a fazer uma corrida em direção à bola e ganhar desse zagueiro para fazer o gol de primeiro. Aqui o desfecho é bastante parecido porém o raciocínio do André é diferente. Ele se coloca atrás do zagueiro usando esse zagueiro como referência e se aproveita do campo de visão limitado que ele vai ter porque está prestando atenção na bola e tem que prestar atenção no André Silva também. E aí um bom timing de antecipação para finalizar de primeira. Aqui a gente já vai ver um contexto que o André se beneficia muito que é o ataque aos intervalos entre os zagueiros ou então entre zagueiro e lateral. E olha como ele tem grande espaço para progredir ganhando na velocidade com a sua boa posição física do lateral para fazer o gol. Aqui já é um contexto de boa leitura de posicionamento dentro da área. O André não vai viver só de desmarques em ruptura mas também vai se colocar bem nas costas dos defensores como aconteceu nesse lance. Aqui é um outro exemplo de boa capacidade de posicionamento e leitura dentro da área. Já que o André percebe que o cruzamento vai ser no segundo pau e ele se coloca próximo ao raio de onde a bola provavelmente vai cair e com uma boa distância para o zagueiro. Já que assim ele consegue o gol e cobrir no goleiro. Aqui talvez seja o grande exemplo dessa confiança que o André tem para finalizar. Porque o time dele está em linha baixa, ele está próximo do duelo e ele tem pouquíssimas opções para jogar a partir da recuperação. E aí o coelho da cartola que ele tira é finalizar diante do meio campo um belíssimo gol. Aqui a gente já vai entrar num momento de ferramentas de finalização que o André Silva tem. Ele não é um cara tão alto para um centroavante, possível centroavante. Ele tem 1,77m e tem uma impulsão regular. Ele se aproveita para finalizar de cabeça e fazer os gols pela sua movimentação. Aqui a gente vê uma movimentação interessante porque o André está na marca do pênalti. Ele está atraindo dois defensores. E a partir do cruzamento, antes do cruzamento ele lê que pode ser um cruzamento mais balão, tirando o peso da bola. E aí ele está livre para cabecear bem e fazer o gol. Novamente em situação de início de jogado, o André vai aparecer aqui quase no meio campo para iniciar. Muitas vezes ele vai fazer isso no pivô e a gente vai ver isso mais à frente. Mas agora o interessante é a movimentação que ele vai exercer dentro da área. Repare que ele está arrastando dois defensores e agora ele tem a ajuda de um companheiro ali que faz esse lateral, o último defensor da linha, se preocupar. E o zagueiro está deixando ele nas costas já. Ou seja, o André está se aproveitando da desatenção de dois para fazer o gol de cabeça. Eu coloquei aqui um gol de direita porque é algo pouco usual do André fazer. Porque ele tem certa dificuldade com o pé na dominante e geralmente os gols dele são com o pé esquerdo. Já entramos aqui em contexto de pivô em que o André inicia muitas jogadas para o seu time e é bastante importante para essa construção a partir do campo de defesa. Seja num pivô simples ou de primeira, nesses passos mais verticais buscando diagonal ou um passo em direção ao gol como esse que a gente vê agora deixando o companheiro em boa condição. Aqui a gente vê um movimento interessante que o time do Carpini pode estar se aproveitando que é muitas vezes a busca do André pela bola para que ele gire e já consiga inverter o corredor rapidamente. E isso demonstra a capacidade que ele tem realmente de jogar também como um segundo atacante. Algo que pode ser provado junto do Caleri, que é um jogador que consegue atacar bem esses espaços e se aproveita muito dessas situações. O André é muito bom nessa associação também. Olha como é que ele dá o passe e já busca a devolução. Um movimento um pouco de futsal, né? Aqui novamente ele vai buscar o jogo na entrelinha com o clarão na entrelinha adversária, né? Vai se associar, por mais que o companheiro não quisesse muito, né? E aí ele consegue finalizar. Aqui a gente entra numa qualidade que o André tem, que é o passe em profundidade, inteligência que ele tem para esse tipo de passe. E aí ele descola muito passe assim para os companheiros que saem de fora para dentro ou então quando ele tem um atacante do lado dele. E aí ele descola realmente bons passos em direção ao gol. E ó, muitos jogadores do São Paulo podem se aproveitar disso. Lucas, Caleri, enfim. Isso pode ser uma grande arma para o Carpini e esses passos em diagonal também saem muito dos pés do André Silva. Aqui a gente já viu um contexto em que ele está muito próximo do duelo, né? E aí ele consegue uma boa enfiada para o gol. O André tem muitas assistências assim, tá? E aqui a gente já entra num contexto de posicionamento defensivo. O André é o tipo do atacante chato para o defensor. Ele sempre vai estar muito focado e atento às saídas adversárias. Então ele vai realmente dificultar muito a saída do defensor, principalmente em situações de pressão, tá? Ele é muito bom nesse sentido, em pressionar o portador da bola e não desiste. Olha como é que ele vai até o fim para conseguir dificultar ao máximo a vida de quem porta a bola para sair jogando. E ele tem bom pé, tá? Até para desarmar tem bastante vontade. E aqui a gente já viu um contexto de interceptação que também é algo que evidencia esse foco que o André tem, tá? Para gerar jogo a partir de uma recuperação na maioria das vezes no campo ofensivo. E o time do Thiago Carpini pode se aproveitar bastante disso. Fato é que com suas capacidades de movimentação e cognitiva gerando chances para si ou para os companheiros, André Silva tende a ser uma ótima arma para Thiago Carpini durante a temporada 2024.